Música Olá, boa tarde. Chegamos ao quinto dia da 42ª Expo Inter. A TVE transmite direto aqui do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil em Esteio. E hoje a gente começa falando do gostinho do campo. Nós fomos conferir as novidades e as curiosidades do Pavilhão da Agricultura Familiar, que até ontem movimentou mais de R$ 1.740.000 em comercialização. É definitivamente parada obrigatória na Expo Inter, o Pavilhão da Agricultura Familiar. São 316 expositores, agora em 7.600 metros quadrados depois da duplicação do espaço. E os 20 anos na feira refletem a especialização da agroindústria gaúcha. Um exemplo muito lindo para os nossos jovens que enxergam isso aqui e vejam os cases de sucesso que tem aqui das nossas agroindústrias. Que são aí tantas pelo Estado, nós temos tantas ainda na informalidade, que precisa se ajustar, mas a gente tem que fazer um esforço conjunto. Governo, federação e a FETAG preza muito para essa agroindústria, acompanha muito e elas estão crescendo e estão em um crescente. E é a vitrine, é a cereja aqui do bolo da Expo Inter. A tradição é ponto forte quando a gente fala nos produtos da agricultura familiar, mas o pessoal aqui está sempre inovando. Esta agroindústria de São Martim, no região noroeste do Estado, por exemplo, já tinha feito uma latinha de biscoitos decorada com os pontos turísticos da cidade. Pois agora, para atrair os consumidores, tem também a latinha da Expo Inter. E tem também inovação. Produzir queijos de qualidade vem desde os pais do Edemir. Há sete anos, a agroindústria familiar na cidade de Joia tem marca própria, mas sobrava leite da produção totalmente familiar de 500 litros diários nos meses de verão. Foi daí que veio a ideia de produzir o sorvete que vem do campo, 100% leite, onde até a gordura vem da nata. A nossa preocupação foi hoje, tanto com o queijo, com o sorvete, poder trazer aqui um leite, um sorvete com leite com uma qualidade, com diminuir as gorduras saturadas, para as pessoas poderem consumir esse produto e ser saudável, ser gratificante, poder comer um produto que o ser humano merece comer. O seu Paulo e a dona Leda aprovaram. Eu achei o sorvete maravilhoso. Ele não é aguado. Nós gostamos de vir na Expo Inter exatamente porque as coisas são tudo mais naturais. O vinagre de mel feito do pólen desidratado, mel e água, já é sucesso nas receitas de salada e vinagretes, pois nesta Expo Inter, o apiário de Santiago traz um novo lançamento, a cerveja de mel. Na fermentação, quando é adicionado o lúpulo, a levedura, também é adicionado mel na sua fermentação, que ocorre todo o processo e se transforma nesse produto incrível aqui, que ele tem um sabor e aroma inigualável, que só a cerveja de mel tem. E harmoniza com que tipos de pratos? Ela harmoniza com churrasco, com carreteiro. Olha, vários pratos, ela é ótima. Tem para todos os gostos. O que não vale é deixar de visitar. Vinhos, sucos, queijos e mel no primeiro dia. Ontem, os salames e as cachaças. Os melhores do pavilhão da agricultura familiar também são premiados aqui na Expo Inter. A gente está aqui com o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, o Nestor Bonfatti. E aí, vamos superar os números este ano, trazendo ainda mais qualidade para a Expo Inter? A cada Expo Inter é um desafio novo. Eu acredito que este ano vamos superar novamente. Cada vez mais os agricultores estão se organizando, estão buscando novas formas de produzir. E a Expo Inter é um espaço aberto. É onde elas conseguem vir mostrar a sua produção, mostrar as suas invenções, mostrar a sua proposta de inovar. E com isso, mostra para o mundo, não só aqui para a Expo Inter, o potencial que tem o meio rural. Nestor, o setor todo tem se organizado para cumprir legislações de vigilância de produtos que são naturais e que, para serem gostosos como são, precisam de um tempo menor. O que está acontecendo hoje no setor para a gente trazer qualidade e poder ampliar a agricultura familiar? Na verdade, o que nós precisamos é que, de fato, as entidades responsáveis ajudam o agricultor a ter um preparo melhor, a ter uma oportunidade melhor para aumentar os seus conhecimentos. Eu acho que a Expo Inter, esses produtos novos que vêm sendo apresentados aqui na Expo Inter, ele mostra primeiro que o agricultor tem vontade de fazer alguma coisa nova. Por quê? A cada Expo Inter, os consumidores que vêm, eles querem alguma coisa nova, como é normal em todos nós. E as famílias do nosso meio rural estão conseguindo, de certa forma, melhorar o seu produto, trazer novas oportunidades e o desafio, o grande desafio que eu vejo para os produtores rurais é inovar, é acompanhar o que os consumidores querem e apreciam para ele poder vender com tranquilidade, vender com a certeza de que no próximo ano eles vão estar aqui novamente. E, além disso, ainda também, que, além disso, eles possam abrir o mercado para eles para fora e, com isso, ajuda o meio rural, o jovem permanecer no meio rural e, com isso, as famílias ficam mais organizadas. E, dessa forma, então, a Expo Inter, na avaliação da FETAG, é um momento ímpar para aquelas famílias que nunca tinham essa oportunidade e, aqui na Expo Inter, elas conseguem ter essa oportunidade. A Expo Inter tem acontecimentos que se repetem a cada ano, mas tem imagens que a gente não se cansa de assistir. Quer ver? O cinegrafista Antônio Tchocari registrou ontem, no finalzinho da tarde, o banho de leite dos vencedores do gado holandês. Toda a equipe da Agropecuária Zat, do município de Colorado, recebeu o banho simbólico de leite. Já que, para não ter desperdício do alimento, a mistura é de água morna com um pouquinho de leite, só para atingir de branco. Eles venceram os dois concursos principais. A vaca adulta produziu mais de 80 quilos e a jovem superou os 73 quilos de leite no concurso das holandesas. O que não falta por aqui também é churrasco. O cheirinho está no ar. Não só para comer, mas também para aprender. A repórter Lívia Guilhermano foi conferir uma das oficinas que acontecem a todo momento aqui na Expo Inter. É sobre o corte da carne. É aqui no pavilhão internacional que fica um dos espaços de maior sucesso de público da Expo Inter, a vitrine da carne gaúcha. Aqui especialistas ensinam técnicas da desossa e de preparo em quatro diferentes horários. Às dez e meia da manhã, ao meio-dia, às duas e às quatro e meia da tarde. A dica é chegar cedo para conseguir um lugar. Vamos lá? Funciona assim. Enquanto o Marcelo Bolinha ensina os cortes, seja da carne bovina, ovina ou suína, o chefe Bruno Ivanov faz uma receita fácil com produtos locais. É isso mesmo, chefe? O que vai ser elaborado hoje aqui? Olha, hoje a nossa preocupação é de usar produtos locais e cortes um pouco mais vanguardistas, que todos nós assim não têm um grande conhecimento, mas são cortes deliciosos, que o Bolinha vai estar me passando, como a entranha fina e grossa, a aranha, a costela desossada e um corte que ele fez aqui para nós, exclusivo para a vitrine gaúcha, que foi o contra-filé atado. Então são receitas fáceis de encontro, que vocês vão encontrar tranquilamente nos supermercados, hipermercados, perto da casa de todo mundo, como os vegetais, legumes, tudo da estação e produtos da nossa região. Como está um dia quente, nós pegamos brotos e folhas que o nosso fornecedor nos entregou hoje pela manhã, a gente vai fazer uma mescla junto com azeite de oliva gaúcho, mais um vinagre gaúcho que está aqui exposto na feira, e a gente vai servir com esse contra-filé atado que ele já nos forneceu. Nessa Expo Inter estamos com uma campanha viva com mais carne e mostrar para essa população todo o trabalho que existe do produtor, da vigilância sanitária, das boas práticas animais que envolvem até chegar a uma carcaça, uma carne de qualidade como essa que a gente vem apresentando. Hora de saber como ficou a receita. A Luana e o Felipe vieram de São Leopoldo conhecer a vitrine da carne gaúcha. O que vocês acharam? Achei muito boa, está de parabéns. E você, Felipe? A carne é muito saborosa, também ficou muito boa com o acompanhamento de salada, ressaltou bastante o gosto. Está certo, agora é minha vez de provar, não é? Muito boa mesmo, está aprovada. Olha a imponência da nossa convidada chegando. Uma das estrelas dessa Expo Inter, uma égua da raça manga larga. E a gente está aqui para conversar sobre essa raça. Primeiro com o Hugo Farias, que é o vice-presidente do Núcleo Rio Grandense de Criadores da Raça Manga Larga. Fala para a gente da versatilidade desse animal, um animal premiado, e que serve tanto para a lida do campo, quanto até para a ecoterapia, um animal superversal. Essa é a grande virtude da raça manga larga. Uma raça totalmente brasileira, uma raça linda, é dócil, as crianças andam, se usa muito em ecoterapia, cavalgadas e na lida do gado. E nós fizemos muito esporte com ela também. Laço comprido, três balizas, seis tambores. Então, realmente, das raças brasileiras, é uma das mais versáteis. O que o senhor diria que é uma característica dela? É a força? É o tamanho? O que é? A grande característica dela é o andamento. E essa raça, ela tem um andamento sui generis. E só ela nasce com esse tipo de andamento. É uma marcha trotada, em duplo apoio, com um conforto espetacular. A gente está com o núcleo completo aqui também, porque o presidente, Laércio Leisman, que também é do Núcleo Rio Grandense, está aqui com a gente. Fala para a gente sobre a comercialização. Quais hoje são os principais setores e como está sendo a experiência aqui da Expo Inter? A nossa experiência na Expo Inter, no sábado nós tivemos um leilão transmitido a todo o Brasil. Pista limpa, vendemos animais para todo o Brasil, desde a Bahia até o Rio Grande do Sul. E a comercialização, o que nós gostaríamos, isso sim, é que o manga larga é tido como um animal muito caro. Não é nada disso. Os animais saem no leilão em torno de 20, 23 mil a parcela. Fora as barrigas e embriões. Mas o animal, a sua docilidade, a sua leveza no andar, a comodidade, faz com que o número de adeptos ao manga larga cresça cada dia. E isto nos leva a fortalecer o nosso núcleo, a trazer o usuário a experimentar o animal. E se experimentar o animal, vai tomar seu chope em cima do animal, porque ele não derrama. A gente vai pedir para o Birita dar mais uma voltinha com a nevada. E enquanto isso, eu queria só te perguntar. Tem a história do marchador, e esse aqui é um manga larga. Explica para a gente a diferença. O nosso é tido como o cavalo de sela brasileiro. A diferença está que o manga larga, marchador, e vieram, tem a mesma origem. Ele tem tríplice apoio. O nosso é um apoio em diagonal. Levanta a mão esquerda, pé direito, e depois ele faz essa suspensão de troca, sempre dois a dois. E isso dá conforto ao cavaleiro e traduz, como eu diria assim, no prazer de andar a cavalo. Pode andar 20, 30 quilômetros com ele, saiu, toma banho, bota sua roupa de trabalho e está tudo normal. Expo Inter é isso aí. É informação, é aprendizado. A gente convive com esses animais tão bonitos e é um convite. Se você ainda não veio, a Expo Inter vai até domingo e tem muita chance para vir até aqui. Acompanhe também os nossos boletins ao vivo na programação. A gente volta amanhã. Tchau! Olá, boa tarde. Falamos ao vivo direto da Expo Inter nesta quarta-feira de sol e muito calor aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. As temperaturas chegaram perto dos 30 graus. E a gente está aqui posicionado em frente à pista do cavalo árabe, onde nesse momento está acontecendo uma competição. A prova é feminina, com cinco tambores, balizas, onde as mulheres têm que mostrar aí toda a sua habilidade. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais cavalos desfilando na pista, mais mulheres mostrando essa habilidade. Uma das treinadoras está aqui com a gente para explicar um pouquinho o que tem que ser feito nessa prova. É a Fabiana Feoli. Conta para a gente, então, boa tarde, o que é preciso mostrar na pista para sair campeã. Boa tarde. Essa é uma prova feminina do cavalo árabe. Tem que mostrar muita habilidade, um conjunto com o cavalo, porque é uma prova que faz os cinco tambores, faz as seis balizas, contorna um tambor ainda. Então, o cavalo tem que trocar de mão, então tem que ter muita habilidade. E a cavaleira tem que ser boa também, né? Porque tem que segurar em cima do cavalo, porque a prova é contra o relógio. Então, quanto menos tempo ela fizer, ela vai ganhar a prova, entendeu? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente confere, então a gente mostra para você como é que está sendo essa prova. Obrigada, Fabiana. E tem muita gente, como vocês podem ver, muita gente assistindo, aproveitando o dia bonito para passear aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. A estimativa é de que quase 250 mil pessoas já tenham visitado a Expo Inter. E uma dica para você que ainda pretende vir e gosta de gastronomia é passar por uma oficina de harmonização que reúne algumas delícias produzidas aqui no estado. E quem foi conferir é a repórter Lívia Guilhermano. Dá só uma olhada. Um espaço para conhecer melhor os vinhos, queijos e doce de leite produzidos aqui no estado. E o que é melhor? Provar, aprendendo a combinar sabores. Aqui o público aprende sobre as cadeias produtivas gaúchas e recebe dicas de harmonização. Por exemplo, é recomendado unir produtos de gostos contrastantes ou, ao contrário, optar pela semelhança. Eu vou comer uma saladinha leve com um máximo vinagre. E para isso, opções da nossa terra não faltam. A gente está focando aqui num queijo colonial, que é bem típico da nossa região. Com um vinho, a gente utiliza aqui uma casta, uma peverela, um moscato, que são uvas também tradicionais que a gente conhece. E harmoniza eles para a gordura do queijo ficar bem feliz junto com a acidez do vinho. Então a gente trabalha esse conjunto de... O pessoal tem essa experiência de entender que nem sempre o vinho tinto é a melhor opção. De ver que o produto está muito bem feito aqui no Grande do Sul e para o pessoal conhecer um pouco melhor. As oficinas de harmonização promovidas pela Farsul, Senar e Sebrae acontecem em três horários. Às 11h30 da manhã, à 1h e às 13h30 da tarde, no Pavilhão Internacional. As inscrições são feitas no local. Se interessou, o Guilherme recomenda. Na verdade, os sabores se complementam e é legal a gente também aprender muito sobre as marcas gaúchas, enfim, né? E junto em parceiro com o Senac, entender como eles reforçam essa produção e incentivam essa produção gaúcha. Isso é muito bacana. Nada mal uma degustação, né? Mas melhor ainda é fechar bons negócios. E é o que está acontecendo no Pavilhão do Artesanato. Só nos dois primeiros dias, eles venderam por lá 302 mil reais. E durante a semana, as vendas continuaram aquecidas, como mostra a repórter Lizelle Félix. Peças em madeira, em ferro, bordados diversos. Existem opções para todos os gostos nos 118 estandes do pavilhão. Está bem bonito, bem movimentado e os artesãos são muito criativos, né? Então, todo ano tem uma coisa diferente, expõe uma coisa diferente. É legal de visitar. Sempre vale a pena vir. A Expo Inter, para nós, o artesão, ela é um espetáculo. A gente consegue negócios para o futuro. A imagem nossa também é exposta para o estado inteiro, a gente fica conhecido, né? No total, são 184 artesãos de 52 municípios gaúchos. Nós vendemos mais de 100 mil. Nós vendemos, até ontem, mais de meio milhão. E tendo, isso são quatro dias, e tendo ainda mais cinco dias pela frente. Esperamos passar o que foi ultrapassar o ano passado, que foi de 1 milhão e 200. Para Luciano, que cresceu vendo o pai trabalhar na oficina mecânica e começou a fazer peças em sucata há quatro anos, a segunda vinda à feira tem rendido boas vendas. Eu vim com o estante, estava bem recheado de peças e está ficando até ruim de organizar agora no meio da feira, está ficando bem vazio, mas que bom, né? Produtos criativos e de boa qualidade fidelizam clientes. Mais do que vendas, a exposição promove reencontros. Eu esperei um ano, eu montei meu apartamento, esperei no outro ano, ela vinha para me comprar coisas dela. É muito bom ter essas clientes que gostam de um material diferenciado e que retornam, né? Cada ano estão retornando. E quem também está com a expectativa de bons negócios é o agronegócio gaúcho. Aqui na Expo Inter, o setor recebeu uma ótima notícia. A Emater divulgou uma previsão da safra deste ano 2019-2020. A estimativa é de que ela deve ser novamente recorde. A safra de grãos que inclui aí soja, milho, feijão e arroz. Juntando essas quatro culturas, a estimativa é de um aumento de 5,76%. Muito bom para o agronegócio e também para a economia gaúcha. Afinal, esse setor é muito importante para a nossa economia e quem sabe aí para uma retomada, uma melhora das finanças do Estado. A gente está aqui falando ao vivo da Expo Inter nesse dia de tempo bom, mas será que vai continuar assim? Por enquanto, São Pedro contrariou as tradições da Expo Inter, que sempre tem muita chuva, né? Por enquanto, só sol e agora calor. Vamos ver como fica o tempo amanhã. A gente preparou uma previsão do tempo para você conferir. Em todas as áreas do Estado, sol com poucas nuvens. A quinta-feira será de temperaturas agradáveis e, inclusive, algum calor à tarde. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Oscilação semelhante entre 15 e 30 em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Quem for a esteio para conferir a Expo Inter, encontrará a mesma variação da capital. Na cidade do Parque de Exposições Assis Brasil, os termômetros irão dos 16 aos 31 graus. E antes de encerrar, uma dica musical para quem ainda vai visitar a Expo Inter no dia de hoje. Hoje à noite tem Pedro Hortaça, show de Pedro Hortaça, às 8 horas da noite, mais banda Cheguri em seguida, a partir das 9 horas. Nós vamos ficando por aqui, mas amanhã voltamos, trazendo mais notícias direto da Expo Inter. E eu me despeço com as imagens dessa competição do cavalo árabe Prova Feminina. Uma boa tarde, até mais. Uma boa tarde, até mais. Uma boa tarde, até mais.